O que a mulher precisa para ter prazer e satisfação? Eu vou falar aqui o que ela precisa, que o organismo dela precisa, que a região íntima dela precisa, não o que ela quer ou não o que ela deseja, é o que ela precisa para chegar lá. A primeira coisa que, de fato, uma mulher precisa para ela gozar é de um órgão firme. Não há no mundo um órgão mole que dobre, que proporcione satisfação dentro de um canal vaginal, porque ele não encosta em toda a parede, ele não faz a massagem correta interna, não é capaz de estimular os pontos sensoriais do prazer interno. Então, um homem que tem um órgão que não é firme, que sempre usa ele meia bomba, mole, esse órgão não traz satisfação total. Pode ser que a parceira fale que ficou satisfeita, mas está faltando coisa aí, com certeza você ficou devendo prazer para ela. Um órgão mole não é capaz de proporcionar prazer, não importa o tamanho dele, não importa a medida, a circunferência, a cor, o tipo, nada disso. Ele tem que ser firme, tem que ser rígido. Ou se você não tem uma boa rigidez, trabalhe isso. Isso significa fluxo sanguíneo no órgão. Então, faça com que essa vasodilatação aconteça e que chegue sangue no seu órgão. Assim, você consegue dureza. A segunda coisa que a mulher precisa para gozar é de um órgão que tenha tempo de qualidade, que proporcione tempo. Não adianta se ele dura dois segundos ou se ele dura uma eternidade. Precisa de um tempo adequado. E que tempo é esse? Aí é que está o pulo do gato. O tempo que ela vai precisar é algo que a gente não tem controle, porque cada mulher precisa de um tempo. A idade da mulher interfere. O tesão dela na hora interfere. Então, várias coisas vão estar interferindo nesse período que ela precisa para começar um estímulo. que ela precisa nesse período, que é o processo completo. Sentir vontade, sentir excitação, ter o orgasmo e a conclusão. Então, para acontecer isso tudo, de quanto tempo ela precisa? Então, cada uma tem o seu tempo. Então, como que o homem vai saber, cada vez d'água, que tempo que essa mulher precisa? Por isso que o homem tem que ter um controle. Porque ele tem que se adaptar àquela que é rápida e também àquela que é demorada. Porque, de todos os modos, a mulher vai demorar mais que o homem. Então, se ele é muito rápido, então ele já está fora de questionamento. Se ele é muito rápido, já nem conta. Ele está errado a partir daí. Porque toda mulher, independente daquela que é mais rápida no seu processo de excitação ou aquela que demora muito, ela vai demorar mais que o homem. O homem precisa de 50 ml de sangue no órgão para o órgão ficar em pé. Pronto, está ativo e já pode fazer uma penetração. A mulher precisa de 500 ml. Então, se os dois iniciam o processo de estímulo junto, a mulher vai demorar um pouquinho mais. Então, esse homem tem que ter esse controle sobre isso. Agora, se ele é muito rápido, que ele não se adapta a nenhuma mulher rápida e nenhuma mulher demorada, ele é muito rápido, ele tem que fazer um tratamento. O tempo da mulher, por mais que ele seja diferente, mas todas é mais do que o do homem. Então, o tempo de qualidade nessa ocasião é importante. O homem saber esperar um pouco para que essa mulher fique tão bem empolgada, excitada, igual a ele, para os dois conseguirem até chegar lá junto. Tem casais que chegam lá junto. Por quê? Porque eles conseguiram ajustar o tempo de cada um. O homem esperou um pouquinho, a mulher se ajustou e os dois foram juntos. Mas, na maioria das vezes, é o homem que termina primeiro. Então, o tempo de qualidade é necessário. O homem tem que ter essa percepção. O homem tem que colocar na cabeça deles que a mulher demora um pouquinho mais para ficar excitada. Um pouquinho mais que eles. Porque ela precisa de mais sangue na sua região. Então, aguardar esse período é necessário. A não ser que você já pegou uma mulher subindo pelas paredes. Aí, ela já está no grau, né? Aí, você só chega, coloca e os dois concluem. Mas, fora isso, tem que esperar. Iniciou junto um processo de excitação, tem que esperar um pouquinho a mulher ficar mais empolgada. Ok? Isso ficou bem claro, né? Um tempo de qualidade. E, por último, o homem tem que identificar onde está o clitóris. Ou a mulher tem que saber onde está e manipular ele. A mulher, na sua maioria, não sentem o prazer e não chegam lá na introdução. Então, é necessário estimular o clitóris. Não importa a ocasião. É necessário. Caso você perceba que ela consegue chegar lá no estímulo interno, ok. Mas, na dúvida, estimula o clitóris. Se ela não consegue manejar, não que seja uma obrigação do homem. Mas, é bom o homem saber fazer esse manejo também, caso precisar. Então, fique atento. Se a sua penetração não está roçando o clitóris, pega a sua mão e vai lá e estimula. Você precisa fazer isso para ela chegar lá. Então, essas são as três coisas que a mulher precisa na relação para ela ter satisfação. Um órgão duro. O órgão que tem tempo e sabe esperar. E, também, um homem que sabe onde está o clitóris. Ou que roce o clitóris na hora da introdução. Isso é de extrema importância. Para ela chegar lá. Agora, o tipo de órgão, o tipo de homem. Isso daí não entra nesse quesito. Agora, se tiver esses três pontinhos, sim. Ela chega lá, com certeza. E, com satisfação. Um grande abraço. Te encontro no próximo vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Continue com a gente. Comente. É muito importante os comentários. Para trazer informações para o canal. Então, conto com vocês. Até a próxima.